E vamos de mais um vídeo de supermercado que eu sei que vocês amam, então a gente vai agora de vídeo de supermercado Essa tá com as ideias Dessa vez vamos levar um, só um Vamos pegar o feijão preto porque eu já ia pagar ele, mas tá em promoção, melhor ainda né O Renato pegou dois refrigerantes, um sem suco e outro pra Valentina aqui, ela vai gostar bastante de plantar Pegar um papel toalha Agora um dos meus corredores preferidos, que é chá, suco A Valentina veio hoje, então já sabe né, o bolso vai doer Isso aqui eu acho baratinho, mas nesse mercado aqui especificamente é mais em conta Mas a Valentina sempre vai no mais salgado E aquilo ali é quase o mesmo gosto E é por açúcar Vai levar quantos? Ao invés dela levar 20, isso aqui ela vai levar 10 gostos Já estamos no shampoo e eu vou dar, eu quero muito testar esse Neutrox E o preço tá muito bom Ó, tá vendo? A seda já tá um preço diferente A Bela também tá um preço diferente Os outros, tipo, subiu tudo assim, sabe? Mas na troca permaneceu Eu acho que até baixou um pouquinho mais Então eu vou tá levando ele pra dar uma testada E essa é a minha hidratação, acabou E eu sou apaixonada por ela, gente E é um preço muito acessível essa hidratação Acho que tá com 10 reais Vou tá levando uma dela também Mas também tem água de coco, ó Que também é muito boa Gente, hidratante Eu tô usando muito esse paixão aqui Eu tô apaixonada Aí junto com esse, olha aqui, ó Você fica cheirosa Você fica cheirosa o dia inteiro, assim Eu sou apaixonada Mas eu também vou dar uma chance pro Monange É, porque eu tô ainda lá com ele, né? Com paixão Vou dar uma chance pro Monange Pra gente ver como é que fica a pele, né? Vamos dar uma chance pro Monange aqui Gente, tá 26 reais Eu gosto bastante dessa gelade No corredor de bolacha Agora aqui, eu acho que aqui tem pouca variedade de biscoito Mas as principais tem, né? Que é Oreo Ah, passatempo também Ah, o passatempo tá sempre mais barato Aqui, sempre, sempre, sempre Sempre mais barato O passatempo Os outros O biscoito aqui não é tão caro, não Gente, a mina tá se fazendo ali no cookie Gente, eu só A gente é apaixonada nesse daqui, ó Eu não vou pegar Porque agora Vou começar a dieta full time Não, a dieta É uma reeducação alimentar mesmo Mas eu não vou pegar essas bolachinhas Mas esse daqui, ó Se tu puder experimentar Experimenta, querida Porque ele é perfeito Muito bom Vamos pegar agora o leitinho Geralmente a gente pega a parmalata Agora eu vou pegar a carne moída Vamos para as carnes Nossa E olha como elas estão carnes Estão muito bonitas Bem bonitas Essa daqui eu acho que foi quase agora Essa daqui eu acho que não, né? Essa é de primeira Gente, eu achei a chá Meu Deus do céu Eu achei a chá Mas olha o pedacinho de chá Aqui o valor Ai, Deus Ele tá no Nordeste Reclamando aí do valor Meu filho, olha o pedacinho Olha o pedacinho E olha o valor Eu vou levar a minha gente Por quê? Eu vou fazer feijão Então eu vou procurar aqui Um pedaço bom Pra colocar no feijão Vou pegar essa calabresa aqui Pra também colocar no feijão Juro que eu tô até assim Emocionada Porque eu achei chá Tô emocionada porque eu achei chá Eu acho que em três anos aqui Eu ainda não tenho achado o chá Que é assim, boa No mercado Olha, gente Eu sou apaixonada nessa Nessazinha Minha coxinha Porque já vem tudo prontinha Bem temperadinha É só colocar na fria e pronto Os valores Pra vocês dão uma olhada Cadê aquela costelinha de porco? É doce Peraí, pô Isso Eles tão repondo agora, eu acho Porque isso aqui, gente Fica lotado No final do mês A gente veio quase, né? No final do mês É, no final do mês No começo do mês Fica lotado Mas aos preços Pelo que vocês vêm Essa aqui é de porco Essa é a parte que a gente faz Ah, e as carnes É com o Renato, né? Então Eu tô assim, ó Viciada Na costelinha de porco Que ele faz Que é como se eu não conseguisse mais Todo mês Viver sem Aí eu quero ir de novo Ele tá aqui procurando a costelinha E sim Eu também compro Verdura E fruta no mercado Já de uma vez Tem até que anda Mas aí eu prefiro comprar No mercado Porque eu faço uma coisa só, né? Pra eu poder fazer as marmitas Vou também fazer vídeo das marmitas Pra vocês Tá? A Valentina vai ver Da Nona aqui agora Mas Eu acho que esse não é bom, filha Tu nunca tomou esse Gente, eu tenho dificuldade de pegar Coisas novas E sempre tudo aqui é novo Então Eu fico vendo as marcas Vamos olhar mais um pouquinho As outras marcas É sabor É Dois e cinquenta Pêssego com morango Morango sozinho Ela quer Então eu como com Pêssego com morango O coentro tá quanto? Ahn Não tem O preciso Ali, ó Coentro A unidade do banco A unidade do banco A unidade do banco Maçã Como se fosse um paizinho De maçã mesmo Muito bonitinho, né? Muito fofinho Pegou moranguinho Vamos lá Uma filinha básica Não tem muita fila Depois daqui ao almoço Somos nós Como vocês viram Não tem muita coisa aqui Não tem muita coisa Tá? A gente tá cheio Não tem muita coisa Gente, cheguei Tomei banho Porque eu tava morta De cansada Deu organizada aqui Alinhada na pessoa Muito cansada E vou mostrar agora Pra vocês A lista E quanto deu Essa feira Esse carrinho Porque, gente Eu acho que é pouco É um carrinho Só um carrinho Então vamos lá Ver Pra mostrar pra vocês Quanto deu realmente Essa feira da gente Se é muito barato Se é muito caro Vamos lá E essa foi A nossa compra Gente, eu não vou Viver a vocês Com muita coisa Assim No carrinho O carrinho tava mal Tá parecendo realmente Que tem muita coisa Mas esse mês Deu muito mais caro Eu vou até colocar aqui Pra vocês Pra vocês realmente Verem Quanto deu Tudo assim Sabe? 977,21 Foi o quanto deu A feira E, sim Essa feira é a feira Do 9 do mês Mas A gente fica faltando Muita coisa A partir do dia 15 Eu vou lá E compro outras coisas As coisas que ficam faltando Em, assim Dá uns 300 Às vezes Dá 400 reais Mas esse mês A feira Deu um pouquinho Mais cara A gente entendeu Que foi Porque a gente foi Um dia Que eles aumentam tudo Então Não vamos mais decidir Porque A gente não comprou besteira Mas passada A gente tinha comprado besteira Tinha dado 950 E não faltou Tanta coisa no mês E esse mês Vai faltar bastante coisa Principalmente as besteiras Que a gente gosta de comer E vai ter que comprar dia 15 Então vai embora Mais uns 400 350 Por aí Mas espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo E vou estar aqui trazendo pra vocês Quase sempre Então toda feira eu vou lá E vou estar trazendo pra vocês Todas as mudanças Eu vou sempre estar trazendo pra vocês Espero que vocês tenham gostado muito Qualquer dúvida Qualquer coisa É só falar aqui nos comentários Que eu respondo todo mundo Beijo Até o próximo vídeo Tchau